E vejam só essa briga na casa da ex, vira caso de polícia. Ela estava em casa em Ceilândia com um amigo. O ex-companheiro achou que ele era o novo namorado dela. Com ciúmes, o ex foi tirar a satisfação e acabou levando uma facada do homem. Agora o agressor está preso e vai responder por tentativa de homicídio. A reportagem é dele, o repórter do povo. Tatuzinho. Nas imagens de câmeras de segurança da rua, o relógio marca pouco mais das 9 horas da noite, do dia 4 de março deste ano. Repare que um homem desfere golpes de faca do outro. As imagens são fortes, por isso congelamos o momento. No meio da confusão, uma mulher tenta conter a agressão, até que a vítima consegue fugir dos golpes correndo. Essas imagens que vocês acabaram de ver, elas se passam aqui nessa rua da QNN2, na região central da maior cidade do Distrito Federal, Ceilândia. Vocês viram pelas imagens? Era noite, por volta de umas 9 horas, quando de repente, a confusão que teria começado num apartamento, ela se estende aqui para o meio da rua. Segundo relatos da Polícia Civil, investigando esse caso, que aconteceu lá no dia 4 de março deste ano, A vítima, um homem de 29 anos, teria vindo pela rua para visitar a ex-companheira. Quando, de repente, ao subir no apartamento, esse homem vítima, 29 anos, ele acabou se estranhando. Por quê? A ex-companheira estava na companhia de um amigo, um jovem de apenas 20 anos de idade. Essa vítima ficou preocupada, nervosa, o homem, possivelmente por conta de ciúmes. Ali começou um pequeno desentendimento, uma pequena confusão. Foi aí que o amigo da ex-companheira da vítima, do homem de 29 anos, acabou pegando uma faca. Com isso, a confusão que começou num apartamento, no alto, veio aqui para o meio da rua. Pelas imagens, é nítido ver o jovem de 20 anos, que foi afrontado pela vítima de 29 anos, segundo informações, dando diversos golpes nesse homem. Foram muitos golpes. Na história toda, a mulher, ela tenta apartar a discussão, apartar a briga. Mas só que não consegue de forma alguma. E a vítima de 29 anos, ela sai correndo. Os policiais da 23ª DP vieram a campo, começaram a investigar, acolher depoimentos, ouvir testemunhas. E ali, chegaram até a identificação e prisão desse jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio lá do dia 4 de março. Ele foi preso nessa última terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Foi levado até a delegacia, lá, em depoimento, esclarecendo um pouco os fatos, aos agentes da Polícia Civil. O rapaz, suspeito de envolvimento nessa tentativa de homicídio, ele disse o porquê teria esfaqueado, assumiu o crime. E imediatamente, os policiais, após escolherem o depoimento dele, conduziram esse rapaz até a carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, que fica na região do Parque da Cidade, no Sudoeste. Ali ele está à disposição da Justiça por tentativa de homicídio. As circunstâncias que permearam a motivação desse crime, provavelmente foi um mal entendido, envolvendo tanto a vítima quanto o autor. Segundo investigamos, a vítima, de 29 anos de idade, foi até a casa de uma ex-namorada à noite, onde encontrou ela conversando com um rapaz. Ele acreditando que seria o atual namorado dela, iniciou-se uma discussão dentro do apartamento dos dois, onde ali já começaram as agressões por parte do autor, que tem 20 anos de idade, onde ali ele já começou a esfaquear a vítima e, segundo as imagens, dá para poder observar que as agressões se iniciaram dentro do apartamento e se estendeu até a rua. O fato, talvez, somente não se tornou mais gravoso, porque a própria moça envolvida nesses fatos, dá para se ver nas imagens que ela tentava segurar o autor da agressão. Você vê como é que são as coisas, né? Esse amigo dessa moça que aparece, dessa mulher que aparece nas imagens aí, nas ruas de Singlândia, ele estava com a pessoa errada no local errado e na hora errada. Porque se ele não estivesse aí, certo, ele não estava respondendo, acho eu, por tentativa de homicídio agora. Mas lá ele estava, com essa mulher amiga dele e, de repente, os dois são surpreendidos com a chegada do ex-companheiro dessa mulher. Ele chega e deve ter perguntado, quem é ele? Ela respondeu, é meu amigo. Por algum motivo que não sabemos, eles iniciam uma discussão. Uma discussão que vira briga e começa no apartamento e que desce para a rua. Só que o jovem de 20 anos de idade, o amigo, pegou uma faca. E com a faca, ele esfaqueou várias vezes o ex-companheiro dessa mulher. Várias vezes. A polícia é chamada, esse jovem de 20 anos, o amigo, é preso, confessa o crime. Não tinha nem como não confessar, porque a imagem da Câmara de Segurança é muito clara. E agora vai responder, como eu disse, por tentativa de homicídio. O Balanço acompanha. E agora vai responder, como eu disse, por tentativa de homicídio. E agora vai responder, como eu disse, por tentativa de homicídio.